Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse, como em todas as quintas-feiras aqui, é o TBT da TV, no canal do Observatório da TV no YouTube. Peço a você que faça sua inscrição aqui no canal, se não tiver feito ainda, ative as notificações e acompanhe também, assim como você não deve perder os nossos conteúdos aqui, fazendo essas notificações para te avisar e tudo mais, você tem a plataforma digital de áudio da sua preferência, onde você também tem a oportunidade de acompanhar os conteúdos do Grupo Observatório. No dia 24 de fevereiro de 1986, há 35 anos nesta semana, portanto, a Rede Globo levava ao ar o primeiro capítulo do único, até hoje, o único remake de uma novela, apresentado pela emissora em seu horário mais nobre de teledramaturgia, que hoje é a novela das nove, né? Naquela altura era chamada de novela das oito, porque começava entre oito e vinte e cinco, e oito e meia, né? Selva de Pedra, de Jeanette Clare. Selva de Pedra, na ocasião, teve adaptação no seu texto, feita por Regina Braga e Eloy Araújo. Regina Braga, que não é a mãe do Gabriel Braga Nunes, não é a atriz, é uma dramaturga, uma escritora homônima da atriz, tá? E que também escreveu nessa mesma época minisséries como Tenda dos Milagres, com Agnaldo Silva, né? E O Tempo e o Vento, com Doc Comparato. Por que Selva de Pedra? Selva de Pedra foi escolhida nessa ocasião, né? Na virada ali, no final de 85, ela foi escolhida para substituir Roque Santeiro, por quê? Essa novela do Dias Gomes, né? Que foi escrita também pelo Agnaldo Silva, teve como colaboradores ali o Marcílio Moraes e o Joaquim Assis, né? Baseada numa peça do Dias Gomes, O Berço do Herói. Essa novela foi, se não o maior, um dos maiores fenômenos de audiência da televisão brasileira, né? E, por conta disso, a responsabilidade de escolher o que que viria no lugar de Roque Santeiro era muito grande, né? Para a empresa, para a emissora, né? E também para aqueles que fossem responsáveis por fazê-la. Na época, Dias Gomes, ele cuidava de um projeto interno na TV Globo chamado Casa de Criação Jeanette Clerc, que se propunha a revelar novos autores para a dramaturgia de televisão, né? E também para melhorar, contribuir para os projetos que já fossem produzidos com os autores da casa, né? Em poucas palavras, eventualmente fazer intervenções ou dar palpite, enfim, né? Tentar ali colocar a coisa nos eixos, caso fosse necessário, se não em ibope, mas também artisticamente, né? Então havia casa de autores, casa de criação, e dali saíram diversos nomes que depois contribuíram muito para a dramaturgia da emissora, né? Pois bem, Selva de Pedra foi um dos grandes êxitos da carreira de Jeanette Clerc, dos anos 70, né? A primeira versão foi feita em 1972, com direção de Daniel Filho, Walter Avancini, Reinaldo Buri e Milton Gonçalves, né? Não nessa ordem, porque ela inicialmente foi dirigida pelo Daniel Filho, depois pelo Milton Gonçalves, pelo Reinaldo Buri, novamente pelo Daniel Filho, por um tempo, até que o Walter Avancini, por volta do capítulo 100, a assumisse, estreando na emissora, né? E a novela foi um grande sucesso, protagonizada pela Regina Duarte, pelo Francisco Coco e tendo uma grande vilã, a Dina Sfat, né? Que vivia a Fernanda, que atrapalhava ali a felicidade do casal formado pela Simone e pelo Cristiano. Muito bem. Depois de planejamentos que consideraram as novelas Cambalacho, de Silvio de Abreu, e Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, para ocupar a faixa das oito, quando terminasse Rock Santeiro, acabaram por desistir de ambas, Cambalacho virou uma novela das sete, Barriga de Aluguel foi adiada, não é? E optou-se por fazer uma nova versão de Selva de Pedra, um grande sucesso da televisão branco e preto, que agora seria feita em cores, com um novo elenco, etc., né? Isso também ajudaria nas eventuais exportações dessa novela, já que àquela altura, se não todos os grandes países consumidores de televisão já tinham tecnologia de TV colorida. Então, seria meio complicado vender uma versão em preto e branco da história, né? E só uma novela tão marcante no imaginário do público, como Selva de Pedra, naquela ocasião, e mais algumas, né? Mas principalmente essa, que poderia ser vista como uma alternativa para manter um grande sucesso de audiência fora do comum, como estava sendo Rock Santeiro. Bateu-se o martelo e um remake, então, de Selva de Pedra foi escolhido para a faixa das oito da TV Globo para estrear. Primeiro em janeiro e depois em fevereiro de 1986, que foi quando efetivamente a novela entrou no ar, com Fernanda Torres, no papel de Simone, Tony Ramos, como Cristiano, e Cristiane Torloni, como a Fernanda, né? Essa adaptação que o Canal Viva recentemente reprisou, né? Entre 2018, né? 2018 para 2019, exatamente. Aí, em 2019, veio a Terra Nostra e depois veio o Breg Chique, né? Breg Chique, já agora, em 2020, né? Selva de Pedra, ela foi adaptada de uma maneira um pouco confusa para o Eloy Araújo e a Regina Braga. Por quê? Porque os seus 243 capítulos originais, eles não foram apreciados pela Regina e pelo Eloy de uma vez para compor um novo trabalho a partir de um todo que eles conhecessem. Eles foram sendo adaptados em blocos, né? E isso é uma constante. Vários processos de adaptação interna ou externa, com textos importados, né? Então, eles tinham um pouco de dificuldade para fazer maiores transformações que atualizassem aquela história dos anos 70, que o Brasil havia se transformado substancialmente, embora o que separasse a primeira e a segunda versões fosse um período de apenas 13 anos até, se a gente for considerar o fim de uma e o começo da outra, né? Então, eles tinham uma dificuldade de modificar muito sensivelmente a história, já que talvez coisas que eles fizessem comprometessem o que viria depois e que eles não conheciam ainda, né? Porque uma coisa é você assistir como espectador e se lembrar e ter uma noção do todo e outra coisa é ter que escrever cena por cena, diálogo a diálogo, eventualmente mudar uma história de uma altura mais do que consagrada e que aquela altura já estava, inclusive, já havia falecido, já estava, inclusive, morta, né? E de memória muito ocultuada, que é a Jeanette Clerc, né? Então, essa foi uma grande dificuldade dos autores da adaptação e eles relataram essa dificuldade numa entrevista à revista Amiga, por ocasião do fim da novela, salvo engano meu, né? E é claro que quando você tem uma novela tão imexível, como diria o outro, a exemplo de Selva de Pedra, é complicado o que você muda, como muda, né? Por que muda? E conduzir essa história que é muito sua, mas ao mesmo tempo não é, é um trabalho realmente que deve ser muito elaborado e acaba sendo muito estressante também, sem dúvida, não é? Além disso, o elenco tem influências de um diretor que foi escalado para dirigir a novela, implantá-la, não é? Fazer os seus primeiros 20 capítulos, que foi justamente o Walter Avancini, que dirigiu mais da metade da história da primeira vez, não é? Então, como em qualquer trabalho de escalação de elenco, né? Depende muito do diretor que escala e ele teve toda a liberdade para escalar o elenco que ele quisesse, né? Inclusive, há aí algumas histórias de mudanças, né? Ou de nomes inicialmente pretendidos que acabaram não fazendo a novela. Por exemplo, Lucélia Santos e Bruna Lombardi estiveram nas considerações iniciais para papéis importantes em Selva de Pedra, né? Ambas para o papel de Fernanda, se eu não me engano agora. E acabou que Bruna Lombardi não fez a novela e Lucélia Santos foi fazer outro horário da dramaturgia da emissora, que foi a novela das seis, Sim, a Moça, né? Ela foi até deslocada para esse projeto, que na época já tinha um apelo internacional muito grande e desejava-se que a dupla de Escravizaura fosse retomada, Lucélia Santos e Rubens de Falco, né? Então, Cristiane Torlone ganhou esse papel e desempenhou brilhantemente, né? Tony Ramos fez um cristiano que não imitava o cristiano de Francisco Cuoco, mas também teve o seu valor, né? Dado o grande talento do ator, que dispensa maiores comentários também, né? Além deles, Silvia Bandeira chegou a gravar os primeiros vinte capítulos como Laura, que é a tia do cristiano, né? A esposa do seu tio Aristides, que era o Valmo Chagas, mas Daniel Filho trocou a Silvia Bandeira por Maria Zilda Bethlen. E Maria Zilda Bethlen, então, teve mais ou menos um fim de semana para gravar cenas da personagem de vinte capítulos, né? Porque ele considerava mais adequado para o papel desde o princípio e Walter Avancini bateu o pé por Silvia Bandeira, então acabou que trocaram a atriz, né? E isso foi bastante comentado na época, claro, né? Fernanda Torres, para o papel de Simone, que havia marcado a memória dos espectadores como Regina Duarte, né? Regina Duarte havia feito esse papel de uma maneira muito intensa na emoção do público, né? Foi um dos grandes personagens da carreira dela e foi escolhida Fernanda Torres porque ela era uma atriz na época em franca ascensão, né? Ela era ainda bastante jovem, mas já era premiada internacionalmente, né? Já havia feito filmes de sucesso, Inocência, Com licença Voa a Luta e Marvada Carne, também esses prêmios fizeram com que ela acabasse sendo muito visada para finalmente fazer uma novela como protagonista. Ela não era uma neófita em televisão, né? Ela já havia feito Baila Comigo em 1981, brilhante, entre 81 e 82, duas novelas seguidas das oito, né? E tinha feito também uma novela das dez da Jeanette Clare, eu prometo, entre 83 e 84, em uma minissérie, parabéns para você, que foi exibida no começo de 83 também, né? Fernanda já havia feito televisão, embora fosse bastante jovem, mas era a primeira protagonista, né? Ela, digamos assim, que as coisas vão acontecendo na vida do ator, né? Ela mesma conta isso num Roda Viva, que já se tornou clássico, é um programa histórico, né? E ela conta que você chega um momento na vida em que, quem sabe, um convite para fazer uma novela das oito caiu no seu colo, e caiu, né? Ela foi convidada para fazer logo essa novela, um grande clássico, Selva de Pedra, e ficou muito empolgada com a possibilidade, né? Mas, no decorrer do trabalho, ela viu que, ainda jovem e com tanto a viver, tanto a fazer em cinema, em teatro, eventualmente até na própria televisão, fosse Selva de Pedra ou fosse qualquer outra, ela não estava afim de ficar vivendo, durante muitos meses, a fio, uma coisa que te prende tanto, que é a novela, né? Onde você não pode ter as mesmas realizações artísticas, por ser uma expressão diferente, né? Em relação ao teatro e ao cinema. Então, ao longo da novela, ela acabou um pouco que se desencantando, meio que se desencantando da personagem, né? Mas isso não impactou no seu trabalho, né? Quem assistiu a novela Fernanda sabe que, embora, podemos dizer até que não gostando tanto da Simone ou da Rosana Reis, que é uma outra identidade que ela assume no decorrer da história, né? A Fernanda, embora bastante mais jovem do que o Tony Ramos e a Cristiane, ali visualmente, né? Nas cenas isso era bastante perceptível, talvez uma outra atriz fosse mais adequada para a personagem, por outros motivos, né? Mas a Fernanda não faz mal o papel, né? Claro que é uma mocinha bem diferente do que foi a Regina Duarte, do que seriam outras atrizes na época, se fossem escolhidas, né? Do que seria a Glória Pires, por exemplo, se ela fizesse Simone, em 1986. Mas Fernanda Torres fez um trabalho que não é péssimo, né? E por mais desiludida que ela estivesse com a personagem, aquilo não comprometeu, né? Inclusive, no fim da história tem cenas que exigem muito de uma atriz, que é quando ela fica presa, né? Ela é sequestrada pela Fernanda, fica num lugar isolado, praticamente morre amíngua lá sem ter o que comer e é obrigada a comparecer ao julgamento do Cristiano numa cadeira de rodas, ali, desmilinguída, né? E exige muito de si para dar o depoimento que livra a cara dele no processo que ele enfrenta na justiça, né? E a Fernanda está muito bem nessas cenas, como em muitas outras no decorrer da novela toda, né? Mas o resultado de Selva de Pedra pode soar um pouco anacrônico, um pouco estranho para a gente que assiste hoje, sem ter vivido aquela época. E também para quem viveu na própria época e pode ter tido essa percepção, né? Porque a novela não só foi dirigida por Walter Avancini, mas como eu disse apenas nos primeiros 20 capítulos, mas como teve outros 3 diretores, né? Ela foi dirigida também pelo Denis Carvalho, pelo José Carlos Pierre e pelo Ricardo Waddington, né? Na sua primeira novela em que ele assina como diretor geral na TV Globo, né? Salvo o erro meu. Então, é claro que vários diretores trabalhando no decorrer de uma novela, não era algo difícil de acontecer, né? Já vimos acontecer em diversas novelas, falei inclusive da própria primeira versão da história, da mesma Selva de Pedra, né? Mas isso acabou dando tons diferentes conforme a história também andava, né? E marcadamente os primeiros 20 capítulos, de fato, tem uma cara, a do Walter Avancini, e alguns elementos desses primeiros capítulos são mantidos depois e outros mudam completamente, porque os diretores são outros, e lembrando, o texto era adaptado em blocos, né? Aos poucos. Então, a história toma caminhos que, embora alguns tenham sido levemente modificados e haja outros personagens que não houve na versão original, né? Algumas funções tenham sido trocadas, né? O resultado daquilo tudo, ele não é artisticamente ruim, mas é um pouco diferente de uma novela coesa, como nós temos nos resultados de outras produções da mesma época, como Roda de Fogo, né? A própria Roque Santeiro, Vale Tudo, entre outras, né? Água Viva, Baila Comigo, enfim, né? Nos primeiros capítulos, Walter Avancini tem uma estética e uma proposta narrativa que alude um pouco aos filmes do neorrealismo italiano, quem sabe, né? Uma proposta que ele retomaria depois do SBT em Brasileiras e Brasileiros. Então, é uma pobreza crua, um sofrimento daqueles personagens pobres que não têm nada na vida. A família do Cristiano, né? Que era formada pelo Sebastião Vasconcelos, a Iara Linza, a Iara Jarra e a Neuza Caribé. Eles viviam numa casa caindo aos pedaços, com a parede descascando, roupas muito humildes, até puídas, se a gente fosse ver de perto. As duas meninas vendiam flores de papel na praça, enquanto o pai pregava, né? Um sermão que não se identificava exatamente com nenhuma religião, mas com uma obsessão pela propagação da palavra divina, como um expurbo para os pecados dele próprio, né? Ou Sebastião Vilhena. E isso é perceptível, né? Essa coisa cinematográfica e bastante artística do Walter Avanciri nesses capítulos iniciais. E depois nós temos elementos muito marcados da obra do Denis Carvalho na televisão, como jogos de claros e escuros na transição de espaços do mesmo cenário ou entre cenários, né? A Casa da Fernanda tem uma estrutura em que os cômodos não estão no mesmo nível, né? Aquilo é uma representação também do estado psíquico dessa moça, né? Que vai se agravando no decorrer da novela. Então Selva de Pedra é uma novela que, olhando de hoje, muita gente pode achar mal realizada, quem sabe, né? Ou pelo menos com muitos problemas. Ela tem um elenco que, pra época, talvez até já tenha suado estranho, né? Não só pelos protagonistas que eu citei, talvez nem tanto por eles, mas por um elenco que tem muitas figuras incomuns naquela época em novelas da emissora ou em papéis como os que foram feitos por essas pessoas, né? Então, olhando de hoje, a gente pode encarar com uma oportunidade de ver um grande clássico da teledramaturgia, mas que tem alguns problemas de condução, né? A história de Selva de Pedra, os conflitos do Cristiano, da Simone, da Fernanda, do Caio, que é o José Maier, né? Da Fanny, Nessete e Bruno, Miro, Miguel Falabella, num excelente trabalho de ator. Tudo isso, quando a novela foi estrear no canal Viva, aliás, de 2019 para 2020, né? Eu falei 2018. 2019 para 2020, e depois dela, justamente, veio, viria Tititi e veio Breg Chic, né? Nós temos aqui na playlist do TBT da TV um programa que se atém sobre a trama, se atém na trama da novela, nos meandros da sua, né? Do desenrolar ali dos fatos dos personagens, você pode encontrar aqui, né? Mas esse TBT lembra hoje os 35 anos dessa novela, que sim, apesar de eventuais problemas de produção, foi um grande sucesso na época, né? Se você procurar, existem registros de imprensa que dizem que Selva de Pedra estava procurando resolver problemas de audiência dos primeiros capítulos, que haviam registrado apenas índices na casa dos 60%. É claro que se você comparar com o Roque Santeiro, que estava dando 90%, é uma queda, né? Mas não é a Selva de Pedra que vai muito mal, e sim o Roque Santeiro que ia muito bem, além do normal, né? E depois, conforme os conflitos se acirram, Simone supostamente morre, volta como Rosana, Cristiano é acusado de tê-la matado, Cristiano vai preso, Cristiano é julgado, vai ficar com Simone, ela vai perdoar, não vai, Fernanda cada vez mais doida. A novela deu picos de mais de 80 em 1986, ou seja, ela repetiu, guardadas as proporções do momento, né? O grande sucesso, não só da sua antecessora, Roque Santeiro, embora não popularmente seja lembrada da mesma forma, né? Mas manteve os índices de audiência da TV Globo em níveis bastante altos, apesar da concorrência, na imprensa até, mais do que na própria TV, né? De uma produção da TV Manchete, que era Dona Beija, que foi exibida junto com Selva de Pedra durante todo o seu período, o período de Dona Beija, né? E atraiu bastante atenção, fez realmente sucesso, sucesso, né? Mas as duas nem competiam na mesma hora, é uma coisa parecida com Pantanal e Rainha da Sucata, né? As pessoas falam muito como se elas tivessem competido uma com a outra o tempo todo, e isso raramente aconteceu, pra não dizer que nunca, né? Selva de Pedra é, sim, um grande momento da teledramaturgia, nas suas duas versões, e merece ser apreciada sem que nós comparemos com as novelas de hoje, e também que não a comparemos com a versão original, porque existem muitas diferenças motivadas, no mínimo, pelos 13 anos, 14, que separam uma da outra. O TBT da TV volta na próxima semana, relembrando outro programa, outra novela, outra passagem marcante da história da nossa TV. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, e até lá.